Chovendo, tá tranquilo. Até a venda de drogas. Caramba! Dá uma pancada no negócio ali. Galera, estou em live. Não vou aceitar convite para parte. Só para avisar. Tá no difícil né? Como eu cheguei primeiro, o cara vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Eu acho que se eu passar esses caras depois vão me matar. Então deixa eu matar logo eles por aqui para que não tenha problema. Já foi um. Os caras já ficaram alerta. Daqui eu não vou conseguir acertar o cara não. Acertei. Correndo de lado aí amigo. No meio do tiroteio ficou maluco. Dá o cover. Fica de olho. Tem um ali. Isso aparece aí. Tem o jeito que eu gosto. Bandido burro. Aqui mais um. Toma para finalizar. Procure as drogas. Procure as drogas nas caixas. Ok, ok, ok. Tem uns caras aqui do lado né? Aqui não está. Aqui não está. Eu nem percebi que tinha um cara atirando em mim ó. O camarada ali do lado nem... Caramba, só poça de sangue. O cara nem para matar o outro ficou esperando. Só tem um pra você matar aí velho. Ele está escondendo aí ó. Cara, não é dar dois tirinhos aí não. Finaliza o cara velho. Ah, ele só tem uma pistola. Tá vivo ainda? Caramba. Cara, de novo hein. Estão chamando para parte. Eu já falei cara. Não vou aceitar convite para parte. Eu estou em live. Espero que o segundo alerta seja válido cara. Senão vou ter que tirar você. Tem gente aí vivo cara. Atrás de você. E você está quase sem life. Não é para atirar na caixa não. É só chegar perto dela. Tá ali ó. E cuidado hein. Tem uns caras vindo aí. O cara vai morrer com certeza. E vai na direção dos caras. Dá o cover aí cara. Tem um aí ó. Aí do lado. Deixa eu ver. Eu não vi não. Ah, o outro passou para o outro lado ó. Tchau.